Bom, Perso, você é formado então em Direito, formado em Filosofia, e o que mais? Eu estudei Letras, mas não me formei, História e não me formei, e continuo fazendo um curso de Gastronomia, que eu já comecei há alguns anos. Esse você se orgulha? Esse é o meu maior orgulho, de não saber cozinhar muito bem, mas estou lutando aí para um dia me formar. É uma honra estudar Gastronomia. E por que Filosofia? Por que essa paixão por estudar Filosofia? De onde veio isso? A Filosofia é uma busca constante de qualquer ser humano. O Aristóteles falava isso quando ele, uma vez, indagaram qual que era o sentido de você filosofar. E falava, na verdade, as pessoas buscam conhecimento para tentar uma resposta, por causa do assombro diante da vida, dos acontecimentos. E mais tarde o Kant também falou isso, né? Tem duas coisas que me incomodam bastante, que me assombram, e isso leva à filosofia. O céu estrelado sobre mim e a moral interior, a moral que eu tenho dentro de mim. Então, o plano cosmológico, o plano cósmico, entra a sua física, entra a química, entra a astronomia, as outras... Kant falava que a gente é mais ou menos filho dessa curiosidade extrema que ele vai chamar de filosofia. Então a gente fica assombrado com coisas que nos incomodam, coisas que nos causam espanto, até no sentido positivo. E essa busca, esse processo de entendimento, é o que a gente chama de filosofia. É bom destacar que a filosofia não é necessariamente uma simples informação. O conhecimento não é uma simples informação. O conhecimento é um processo também de aprendizado de uma informação. Às vezes as pessoas têm uma informação, ela tem acesso a uma internet, ela tem acesso a uma TV, mas ela não consegue processar aquilo. Ela é um analfabeto funcional, digital, ela não consegue processar uma informação. Quando você processa essa informação, você obtém um conhecimento. Quando você usa esse conhecimento para o bem seu, para um crescimento, para um desenvolvimento intelectual, para um desenvolvimento profissional, para um desenvolvimento de uma outra pessoa, a gente já chama isso de sabedoria. E a ciência é uma forma de sabedoria, mas ela tem um outro sistema de conhecimento. É uma outra metodologia. É uma outra metodologia. Quando você fala em ciência, você já começa a falar sobre, digamos assim, uma maneira de você educar pessoas, você demarcar caminhos, você colocar sinais de indicação, onde que os outros vão seguir. Vou te dar um exemplo. Assim que me ocorre, quando o século VI, o pai da filosofia, pai da física, o pai da ciência, Tales de Mileto, um dos grandes matemáticos. A gente não pode falar que Tales inventou a matemática, porque mais ou menos 1.200 anos antes dele, a gente tem registro, nós temos inscrições, a inscrição de Plimpton, uma inscrição chamada Plimpton 322, que está em Colúmbia, nos Estados Unidos. Ela demonstra a aplicação, justifica como funciona o teorema, que mais tarde foi denominado o teorema de Pitágoras. Isso aí 1.200 anos, mais ou menos antes do Pitágoras, 1.100 anos antes do Tales, os sumérios, os babilônicos conheciam já o teorema de Pitágoras. Mas esse mesmo Tales, que foi um dos grandes matemáticos, mas não pode ser chamado pai da matemática também, ele, no dia 28 de maio, ele havia previsto, em 585 a.C., ele previu um eclipse, um eclipse solar. Ele já foi capaz de realizar cálculos preditivos, que hoje a ciência é baseada nisso. A ciência é baseada nisso, mas veja que interessante, Marco. Você que é um estudioso da cosmologia também, ele não deixou quais as ferramentas que ele usou. Então, ele conseguiu parar uma guerra, ou seja, ele tinha informação, ele tinha conhecimento, ele sabia lidar com essa informação, e é uma demonstração de sabedoria, teve uma pausa, uma trégua, que beneficiou dois lados numa guerra. Então, isso é uma questão de sabedoria também. Só que ele não deixou para nós quais as ferramentas que ele usou, qual o método, qual o caminho, quais as placas de sinalização. E hoje é um paradigma científico a questão da metodologia. A metodologia científica, ela começa a ser bem definida, digamos assim, já na antiguidade também, com alguns autores que são muito contestados pelos modernos, mas Aristóteles já falava de metodologia, Sócrates já falava de metodologia dialética, Aristóteles, metodologia indutiva, dedutiva. Descartes. Descartes vem bem mais tarde, aí no século XVII, quando os teóricos mais modernos, para valorizar os nossos princípios, as nossas descobertas, vão tentar dizer que a ciência nasce no século XVII. Aí com René Descartes, com Francis Bacon, com Galileu Galilei, principalmente, com toda essa turma aí, com Johannes Kepler, essa turma, eles vão criar um novo tipo de ciência e aí a questão do método, ela é fatal. E dentro da ciência, dentro da filosofia da ciência, quem são os grandes nomes aí que você consegue trazer aí à tona? A meu ver, Sócrates, Platão, são os iniciantes desse tipo de filosofia do conhecimento. Aristóteles também. Bem, Aristóteles, ele vai falar sobre a teoria do conhecimento e vai aplicá-la na própria física. Porque todos os pensadores antigos discutiam a respeito do movimento, não é? Sim. O que é o movimento? Movimento relativo, movimento absoluto. E isso que, na verdade, iniciou todo o estudo da natureza, né? Sobre a filosofia da natureza. A cinemática, esse campo da física, ela nasce com os gregos pré-socráticos, começa a ser estudada mais a fundo, pelo menos em termos de registros que nós temos, de livros que vão ser editados depois, a partir do Aristóteles. Mas a teoria do conhecimento, ela passa por diversas fases. Começa lá com esses antigos e hoje nós temos grandes pensadores. Aristóteles se preocupava mais com a questão moral ou mais a questão natural? Ele se preocupava com as duas coisas. Lembra que eu falei de Kant? Ele se preocupava com coisas a respeito do movimento, da própria cosmologia, do surgimento dos seres, do movimento de todos os seres. Ele se preocupava, para você ter uma ideia, com o estômago dos ruminantes. Ele se preocupava com coisas assim, os anéis de uma árvore datam, dão um indício, dão, digamos assim, uma indicação de qual, em que ano que ela nasceu, digamos assim. Até isso, ele era um zoologo, né? E vai estudar a zoologia, digamos assim, do animal. Questionava sobre tudo, sobre a questão da natureza. Ele é um autor universal e ele vai deixar esse exemplo, pelo menos para o pessoal que vem depois, esses mais modernos que a gente falou, esse exemplo de universalidade, ele não vai focar apenas na moral, ele vai falar de uma moral individual, uma moral interior, uma moral voltada para a felicidade, para a eudemonia. Ele vai falar a respeito de uma moral social, uma moral política, do animal político. Então ele vai transcender, digamos assim, um único objeto de estudo, uma única investigação. E é difícil você achar alguma coisa que esse cara não tenha falado. Ele vai falar sobre medicina, ele vai falar sobre a formação de um ser vivo a partir de um ser que não é vivo, uma teoria da biogênese. Ele vai ser praticamente um dos primeiros que vai usar a palavra política como fonte, como objeto de uma ciência. Vai escrever sobre isso, um livro que depois ficou conhecido como política. São vários livros, né? São vários livros. Não me engano são cinco livros. São vários livros que ele fala sobre política. Mas eu estava vendo agora há pouco aqui na própria Unifev um livrinho falando sobre semiótica e sobre poesia. Ele vai escrever um livro sobre a poética, sobre estilos literários. Então ele vai tratar sobre estética, vai tratar sobre ética, vai tratar sobre física do movimento. Aristóteles foi um dos grandes nomes da filosofia. Sim, é aquele... Até hoje é citado pelos grandes filósofos. Ele tem que ser lido, ele tem que ser lido, relido e muitas vezes você vai ter que conviver com esse cara. E estava além do seu tempo, né? Muito além. Seria uma espécie, vamos dizer assim, de Newton. Um cidadão que vai escrever sobre matemática e vai ser brilhante. O Leibniz vai escrever sobre matemática, vai escrever sobre física, ótica. Esses caras, eles têm uma capacidade intelectual, uma capacidade produtiva que é muito, muito respeitosa. Agora, assim, você falou sobre os vários campos que Aristóteles trabalhou. E um desses campos que me fascina muito é a questão da moral. O que é a moral em si? A gente costuma definir a moral como um conjunto de normas, de leis, de, digamos assim, regras de comportamento. Mas eu tenho uma definição de moral que é minha, assim. Moral, para mim, é ação. Moral são ações. Eu não consigo conceber a moral como um conjunto de regras abstratas, de leis positivas, de dispositivos. O que há é a potência da moral. Sim, vamos dizer assim. Se não agiu, está a impotência da moral. Eu acredito que você consegue afirmar todas as leis com boas ações e você consegue transgredir todas as leis se você não age. Então, para mim, a moral tem um aspecto de praxis. Vou usar um termo filosófico aqui, que significa uma ação envolvida. É uma definição minha. É, eu poderia te passar algumas definições sobre moral, mas eu acho que, para mim, a moral é muito isso. Sim, com certeza. E a gente está falando também de que a ciência é aquilo que ajuda a gente a construir algo com indicações. A moral também está envolvida nisso. A moral, ela tem que erigir algo, ela tem que edificar, ela tem que construir. E com ações. Se você criar, de repente, leis, se você criar normas de comportamento, de convivência, etc. Então, você está dizendo que hoje, por exemplo, eu posso agir moralmente em uma determinada situação, em uma outra época, em uma outra sociedade, isso pode ser amoral. Imoral, né? Isso pode acontecer. Ou não ter sentido nenhum de ir. Com relação a isso, realmente existe uma mutação, porque nós crescemos, nós desenvolvemos, isso faz parte do ser humano. Até religiosamente, você vai, se você estudar o evangelho, que tem a sua moral religiosa, você vai ver que havia coisas no judaísmo que o cristianismo praticamente deixou de lado. E coisas que o pessoal fazia, que o cristianismo, o ritual da circuncisão, por exemplo, que os judeus faziam, era moralmente uma parte do ritual que os judeus tinham que praticar. Sim, era um rito. Com o advento do cristianismo, Cristo foi circuncidado e tudo bem, mas eles deixaram de praticar isso. Ou seja, não era uma norma moral que eles precisavam seguir. Então, os costumes, eles mudam e isso é normal. E é uma coisa, a gente evolui, o ser humano evolui. A moral também evolui. Às vezes ela evolui até, né? Tem coisas que... Retroage. É, mas é uma retroage. Mas tem coisas positivas, coisas legais, assim, a respeito de moral. Eu dou um exemplo de coisas que nós evoluímos bastante. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, havia algumas etnias indígenas que elas eram canibalescas, né? Elas comiam carne de gente, de rivais, para incorporar conhecimento, coragem. Os portugueses chegaram aqui com uma moral cristã, católica, e falaram, né? A partir de hoje é proibido vocês matarem, vocês matarem... Inimigos, amigos... A vingança, né? A vingança. Não pode ter vingança. É, e não podem comer também a carne dos caras, né? Algumas coisas eles conseguiram, outras não. Mas a gente não ouve falar tanto de canibalismo hoje, depois da chegada dos portugueses. Então, são normas morais assim que foram adotadas. Incorporadas. Coisas que nós evoluímos bastante, né? Eu acho que isso é um benefício. Bacana. A moral, ela evolui também como a ciência evolui, como a própria filosofia evoluiu. Muita coisa que a gente aprendia como filosoficamente correto, hoje a gente questiona. E um dos questionamentos mais importantes que eu acho é o absolutismo da ciência. A gente começa a questionar que a própria ciência é absoluta. Que a própria ciência é infalível. A infalibilidade da ciência é um dos mitos modernos que cai com guerras, com crises, com desmatamento. Então, a própria ciência que há um tempo foi absoluta, você conhece muito melhor do que eu. Uma ciência que foi, o tempo que foi absoluto, um espaço que foi absoluto. Ele começa a ser questionado, mas muito mais do que isso. As outras ciências começam a ser questionadas também. Não só a física. Não só da natureza, mas também as outras ciências. Sim, a ciência biológica está sempre se transformando. Sempre transformando, exato. Muitos emércitos... Ainda muitas coisas precisam ser discutidas e entendidas e compreendidas, na verdade. Sim, basicamente é isso. Então, a gente vê todo esse processo de conhecimento como uma coisa contínua, como algo contínuo. Até isso tem contestação dentro do mundo da filosofia. Você gosta de um autor que eu gosto de ler também de vez em quando, Thomas Kahn, que é um físico na realidade. Ele faz um questionamento que a ciência, o conhecimento, eles não são acumulativos, mas eles são rupturas. Que é um processo de inteligência, meio diferente do que a gente está acostumado a escutar, a ler, a observar. Geralmente a gente estuda a ciência como um conjunto de informações que a gente vai acumulando ao longo do tempo. A estrutura das evoluções científicas do Kahn, ela fala em rompimento, em crise, em ruptura, em cisão. O que é necessário para o desenvolvimento da ciência. Para o desenvolvimento da ciência. Primeiro, a ciência não é acabada. A ciência não é absoluta. E, segundo esse autor, a ciência não é acumulativa. Ela não é linear. Ela é feita com rupturas, com questionamentos, sim, mas questionamentos num grande corpo de experts. Fantástico. Experts. E, basicamente, a gente tem vários meandros na filosofia, vários tentáculos. É algo que não tem fim. E não dá para funilar tudo numa coisa só. Não dá para funilar. A gente sempre conversa. E é difícil a gente falar de algum assunto que não seja filosófico e físico. Aliás, é impossível. É difícil. É difícil. É uma metáfora, na realidade, é impossível. Só um minutinho só, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais conexão. Não saia daí.